O município de Vinhais recebeu ontem pela primeira vez a cerimónia de juramento de bandeira. A praça do município encheu-se de familiares e amigos dos recrutas do 7º curso de formação geral comum de praças do Exército do Regimento de Infantaria 19 de Chaves. Um compromisso que os recrutas fazem perante a nação. É realmente o compromisso, porque na vida todos nós temos compromissos, é o compromisso com a nação e com o seu povo, com os seus pais, com os seus irmãos, com tudo, com as suas famílias. É o compromisso de, se necessário for, a vida pode ser dada, portanto, para garantir a segurança, a defesa do nosso território. Portanto, é um compromisso que marca, marca qualquer um de nós que o fizemos. Um compromisso que marcou 75 recrutas este ano. Tivemos 75 recrutas, mas ontem fizemos uma incorporação de 126 e temos a acabar a formação mais 77. Isto tudo em Chaves, ou seja, em Chaves estão 126 incorporados ontem, 75 que estiveram aqui hoje e 77 que estão na fase da sua formação, na fase final da sua formação. Uma formação que tem ganho novamente cada vez mais recrutas. O caminho do Exército, outrora, sofreu uma queda a nível de recrutamento, mas hoje, com a sensibilização do que se faz no Exército, junto dos mais novos, o recrutamento tem vindo a crescer. O papel das autarquias também ajuda neste aumento. Temos voltado a ser atrativos nessa nossa carreira. Até há pouco tempo tínhamos alguns problemas de recrutamento. Hoje em dia, porque nos mostramos, porque fazemos a sensibilização do que fazemos, que há um outro tipo de carreira, aquela que inicia-se no dia em que vestem uma farda e que podem indicar outros caminhos, porque a nossa carreira militar pode depois dar origem à PSP, à entrada da PSP, à entrada da GNR, aos serviços estrangeiros e fronteiras, polícias, outros tipos de polícias, e que, portanto, é um caminho também de vida. O Exército, digamos, é uma instituição importante e também, neste caso, o Regimento de Infanteria de Chaves tem colaborado conosco também noutros eventos, noutras situações, por exemplo, na questão da prevenção dos fogos. Portanto, é também uma forma de motivar os mais jovens também, que esta pode ser também uma via para eles no futuro. Muitos foram os jovens que assistiram ao juramento de bandeira de familiares, um juramento que tem sido realizado fora das grandes cidades. O grande significado é a aproximação dos filhos das terras que vestem uma farda e estão nas fileiras para servir Portugal. Muitos deles são destas imediações. Temos uma preocupação de sair das grandes cidades para vir para o interior, porque o interior é Portugal, e muitos destes que estão aqui nas fileiras são filhos de terras do interior. Por isso é que privilegiamos este Portugal, que está mais esquecido, mas não nos nossos corações. A importância que tem vê-se até pelas pessoas que estavam aqui, pelo número de pessoas que estavam aqui do Conselho. E, pronto, penso que é uma iniciativa diferente, algo do diferente que não é feito aqui no Conselho de Riais. E é importante também por isso, porque as pessoas, alguns deles revêm com algumas saudades, digamos, estes tempos, dos tempos militares, mas também têm outro objetivo, que é o facto de trazer gente aqui ao Conselho, à vila. Portanto, também é uma forma de mexer, digamos, até com o comércio local. O sétimo curso de formação geral comum de praças do Exército de Regimento Infantaria 19 de Chaves jurou bandeira no momento solene e de grande simbolismo na praça do município de Vinhais, rodeados de familiares e amigos.